E aí, tá gostando? Pois tem muito mais no seu Show Maravilha, que volta, já já! O macarrão instantâneo, um simiojo da turma da Mônica é uma delícia, fácil de preparar, contém ovos e é muito nutritivo. E lá que neste o segredo da força da Mônica? Só experimentando. É pra já! Logo ali! Eu pego você! Hoje estamos colhendo mais que a Mônica! Me simiojo turma da Mônica em três deliciosos sabores. Todo dia no SBT tem Angélica e você tem um bom motivo pra ficar ligado na sua TV. Venha se divertir pra valer neste lugar encantado, Onde você aprende brincando e curte os desenhos e os personagens mais animados da televisão. Além de convidados e os musicais que você mais gosta. Casa da Angélica, onde mora a alegria. Hoje, três e quinze da tarde. Daqui a pouco você vai assistir mais uma aventura dos seis biônicos.